Comparação é sempre difícil, né? Sempre complicado comparar um jogador ao outro, ainda mais o Renato, que teve uma história muito bonita aqui. Admiro muito o Renato, já conheço ele também de muito tempo lá da base e sei do quanto ele é capaz, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha característica, é um pouco diferente da dele também, a minha mais marcação, saída de bola, o Renato mais chegada, mais meia. Mas eu tenho condições, sim, de fazer aquilo que o Carilli vem me pedindo nos treinamentos e nos jogos também. Jogar na linha de quatro, ajudar o Gabriel na marcação e também ajudar o Guilherme na criação das jogadas e chegar perto do jogo. Eu acho que o jogo de ontem, a partir dos 30 minutos para lá, a gente conseguiu isso, até porque o treinamento também que a gente vem fazendo durante a semana tem sido um pouco pesado e até estar patinando um pouquinho também, não conhecer também o gramado me dificultou um pouquinho, mas nada que a gente possa, com os treinamentos e também com conversa também, a gente ia acertar e eu conseguir fazer tudo aquilo que o Carilli tem me pedido. A gente não comenta, é uma coisa assim que é mais da comissão técnica, é lógico que a gente, nos treinamentos a gente se esforça, a gente se empenha, a gente tem competição entre a gente, que é isso importantíssimo dentro de um grupo, mas a gente não comenta sobre isso e o Carilli também ainda não falou para a gente quem está dentro e quem está fora, mas é uma competição sadia, a gente sabe que é limitada essa questão de 28 jogadores, o Carilli vai escolher bem para que o Corinthians saia vencedor disso e saia forte dessa situação, a gente sabe que os jogadores que vão ficar fora vão ficar tristes e chateados, mas isso é normal, é uma coisa que acontece no futebol e eles também têm que entender que é uma escolha muito difícil para o treinador. Pode esperar um time muito aguerrido, um time que vai brigar muito por vitórias, muito por conquistas, é lógico que a gente teve o início ontem um pouquinho amarrado, pelo início de ano também, que isso é normal, mas a gente vai ser um time muito dedicado dentro do jogo, a gente vai buscar o gol até o finalzinho, como a gente conseguiu ontem, essa é a característica do nosso time, essa é a característica do Corinthians, e a gente vai brigar muito, o torcedor pode esperar uma equipe que vai lutar muito pela vitória o tempo inteiro. A gente entende o torcedor, a gente entende a impaciência, é lógico que a gente quer o torcedor do nosso lado, mas a gente também tem que entender que o ano passado o torcedor está ainda receoso sobre o que aconteceu ano passado, e a gente só dentro de campo, só nos jogos, a gente vai demonstrar para ele que tem mudança, que a gente tem condições de fazer um novo ano, de fazer um ano que o Corinthians possa sair vencedor das competições que entrar. Não uma coisa assim que atrapalha, logicamente os jogadores que ficarem fora, como eu já falei, vão ficar tristes, chateados, mas é o que eu aprendi há muito tempo no futebol, que você tem que trabalhar, que a oportunidade aparece logo ali na frente, não tem só o campeonato paulista nesse ano, também tem Copa do Brasil, tem brasileiro, tem sul-americana, a gente sabe que são competições que a gente vai precisar de todos os jogadores, e se esses jogadores pensarem que acabou o ano para eles logo no início do ano, realmente vai ser complicado para eles, mas se eles pensarem de uma forma que, trabalhando, eles podem conquistar espaço, e podem conquistar também a confiança do treinador, isso vai ajudar mais o nosso grupo. A gente tem treinado bastante, o Cuquinha e o Carilli têm cobrado bastante da gente, para que a gente bata bem as bolas, porque a gente tem um time muito alto, e a gente não precisa botar muito, muito forte essa bola dentro da área, e eu já trabalhei com alguns jogadores que, típico, igual o Balbueno e o Pablo, o Dedé, por exemplo, trabalhei no Vasco, era uma bola não muito forte, uma bola mais alçada, que tem quase a mesma característica que eles, que atacam bem a bola, então, para mim, vai ser um facilitador, eu acho que a gente tem muitas coisas, também com a chegada de outros jogadores também, que batem bem na bola, vai ajudar muito a gente também, e bola parada a gente sabe, decide o jogo, e a gente tem que estar treinando, para que nos jogos a gente consiga tirar proveito disso. Quando eu recebi a proposta do Corinthians, eu fiquei muito feliz, porque eu já conversava com a minha família, e com os meus amigos, que eu tinha muita vontade de jogar no Corinthians, e jogar num time de massa como é o Corinthians, sei da responsabilidade que é estar vestindo essa camisa, e eu, no mundo árabe, eu estava já um pouquinho acomodado, e precisava dessa pressão que é o Corinthians. Então, eu encaro com... É lógico, pensando nos lados positivos e negativos, quando você está ganhando, você também não é Deus, e quando você está perdendo, você também não é nada aquilo que as pessoas falam de ruim de você. E eu espero aqui no Corinthians fazer uma boa temporada, conquistar o torcedor com o meu jeito de jogar, meu empenho dentro de campo, e conquistar títulos também é uma coisa assim que eu penso, e o grupo do Corinthians hoje nos dá essa condição de pensar em título, e pensar em vitórias. Então, é isso, para isso que eu vim, e eu quero ajudar meus companheiros, eu quero ajudar o Corinthians a sair vencedor de todas as competições que a gente entrar. A gente disputar o título, o torcedor pode confiar na gente, a gente tem trabalhado bastante sobre todos os aspectos que a gente errou no passado, que eu já me boto nesse, porque eu já faço parte do grupo. Então, a gente sabe do que a gente tem que melhorar, e quanto aos outros times, se reforçaram bem, tem grandes equipes, mas a gente não está muito abaixo deles, não. A gente tem condições de vencer, a gente tem condições de ganhar eles também. E o nosso grupo é forte, o torcedor tem a desconfiança deles, porque a gente, como eu já falei, o ano passado foi um ano muito ruim para o clube, mas a gente tem condições de reverter isso, e junto, e lógico, com o apoio do nosso torcedor também, a gente tem totais condições de conquistar esse título, que é logo no início, e fazer uma belíssima temporada. A gente está no início ainda também, a gente sabe que a gente tem que melhorar algumas coisas ainda, mas, como o Carilho tem conversado com a gente, a gente primeiro conserta a cozinha, a gente conserta ali atrás, a gente para de tomar gol, a gente para de sofrer um pouquinho nos jogos, para que a gente possa passar um pouco para frente, e conseguir fazer gols, conseguir criar mais jogadas de gols. ontem a gente criou, mas a gente precisa criar mais, criar mais oportunidades para o jogo, criar mais oportunidades para os jogadores da frente, a gente sabe que a gente tem que acertar algumas coisas no treinamento, para que no jogo a gente consiga fazer, e fazer gols, que é o mais importante para a gente. A gente respeita o Carilho igual a qualquer outro treinador, até porque ele tem as suas qualidades, ele tem, se ele está no Corinthians é porque ele tem o porquê de estar aqui, ele tem qualidade para estar aqui no Corinthians, é um clube enorme, e ninguém está aqui por acaso, ele conquistou esse lugar que ele está hoje, a gente respeita ele como qualquer outro treinador, a gente iria respeitar também, a gente sabe que na derrota perde todo mundo, e isso não é clichê, isso é uma coisa que acontece dentro do futebol, não é só o treinador que perde, não é só o jogador que perde, eu acho que todo mundo perde, e quando ganha também, a gente tem que dividir as responsabilidades, e é isso que vai acontecer no Corinthians esse ano. Se a gente não sofrer gol, uma oportunidade a gente vai ter lá na frente, e é isso que a gente vem procurando trabalhar nos treinamentos, para que a gente não sofra gol, e a gente não sofrendo gol, com certeza a gente vai ganhar os jogos. Felipe, como é que foi ontem a estreia, como é que foi o primeiro contato com a torcida? Muito bom, eu sempre joguei contra o Corinthians, e tive a impressão da torcida chegar junto, e a torcida estar sempre junto da gente, ontem foi uma sensação de muita alegria, de satisfação mesmo, de estar realizando um sonho, e eu espero que dentro de campo, eu corresponda a esse carinho, que todas as pessoas aqui dentro, dos funcionários, e os torcedores também na rua, têm demonstrado por mim. Obrigado, Felipe. Valeu.